Tô drogado? Coleguizinho é barro. Simplesmente se jogou do meu lado, cara. Salve, galera. Como é que tá a galerinha que joga muito? E aí, vocês querem saber como jogar de bastão de fogo e machadão? Vamos lá, vou mostrar minha build, gente. Isso aqui não é recomendação, isso aqui é como eu jogo. E vocês podem aplicar aí na gameplay de vocês, se vocês quiserem. Muitos estavam me pedindo aí como jogar de machadão e bastão de fogo. Eu vou passar mais ou menos aqui a minha build, os atributos que eu gosto de jogar. Como é que tá os meus equipamentos. Aí fica a critério de vocês. E algumas variações também, né? Vamos começar pelo básico, né? Que são os equipamentos. A minha build, gente, na real, é pra mago de fogo e manopla de gelo. Mas eu tenho uma parte aqui que é só do epicentro. Que é isso aqui. E eu pretendo trocar ela que eu não quero essa renovação aqui. Eu quero saúde. Aí talvez eu faça aí semana que vem com o indutor pra sair... Que ficar roletando com selo cromático não vale a pena, não. E aqui no caso você vai colocar o domínio em material, que é por causa do abismo. E no perk aqui do abismo você vai colocar o turbilhão. Então são só esses dois perks que você precisa pra jogar como eu jogo. Epicentro e turbilhão. Aí nas outras partes eu tenho domínio do fogo, saúde. Aqui é a mesma coisa, eu uso o casaco águia como artefato. Porque eu gosto bastante de renovação. Essa renovação aqui é muito broken. Aí você vai colocar domínio de fogo nele. Aí aqui as outras partes são pra manopla de gelo que também encaixa aqui. Caso você queira ser full machadão em bastão de fogo, em vez da tumba curativa aqui, você pode colocar... Mais uma renovação ou... Proteção encantada. Fica a seu critério. Domínio de fogo, tumba curativa. E aqui também é a mesma coisa, porque é o pilar de fogo. É bom, tem gente que não gosta desse punk aqui, mas eu gosto. Mago tem que ter cooldown, gente. E pro meu bastão, eu gosto desse bastão aqui. Tem gente que gosta de harmonização. Só que eu gosto do tique de hemorragia. Bota fé. Ai, Arturzinho. Peraí, foi o azul que passou aqui de mim. Não sabe o que eu tô gravando. Vamos voltar aqui. E tem gente também que não usa bola de fogo na arma. Prefere colocar bola de fogo no... No equipamento. Então você pode fazer um afiado... Irregular e harmonização. Ou então perverso. Harmonização e irregular. Tudo depende da sua gameplay. Outra coisa aqui que eu esqueci, galera. É... Quanto a gema aqui que você vai usar, né? O vidro... No bastão é bom você diminuir aqui, né? Você dividiu o dano, né? Então você vai diminuir o dano flamejante. Coloca uma pedra aí. Sei lá. Pode ser material. Pode ser elétrica. Pode ser... Natural. Eu tô usando em material porque funciona como achadão. E aí eu tô com uma parte aqui de dano material, né? Então esse dano aqui vai vir na pedra aqui também. Então divide o dano. É melhor do que você colocar o pala. E conta a runa. Eu gosto dessa runa brutal aqui. De preferência, faz o upgrade também, gente. Pra 700. E como tem muito healer no servidor, você pode usar esse aqui também. O cusp. Faz o upgrade também pra 700. De amuleto. Recuperação de vigor, saúde, profissão perfurante. Porque tem muito arqueiro. Isso aqui... Fica a seu critério, gente. Se você quiser colocar o true perk aqui no lugar do vigor também. A seu critério. Eu não sou muito fã porque isso aqui quase não proca. Proca tipo uma vez a cada 10 minutos. É bem específico ali, velho. Mas quando proca é legal, velho. Você tem um pouco de vigor a mais. Ou às vezes proca ali. E você tá full vigor. Então isso aqui não serviu de nada. Aí eu tenho um outro amuleto aqui também. Que é pra mago de fogo, né? Proteção, renovação. Eu sei que eu vou roletar outro. Porque eu fiz com o silo cromático. Aí eu pretendo colocar saúde aqui. Em vez do alívio químico. Porque o alívio químico não faz tanta diferença não, gente. Então é bom você ter esses dois aqui. Proteção contra o fogo e perfurante, velho. Que você sabe como é que é o jogo, né? Só tem arqueiro e mago. No anel... Deixa eu voltar aqui. No anel... Eu gosto do punição saudável, salutífero e percepção árvore. Porque minha vida é de crítico, né? Tem gente que não gosta da percepção árvore e prefere colocar o ardente aqui pra dar mais dano flamejante, né? Não, dano flamejante, na real que chama, né? Esse vai dar 7% a mais de dano flamejante. Fica a seu critério também. E esse aqui também eu vou roletar outros. Porque em vez de brinde renovador, eu prefiro renovação aqui que o brinde renovador não é tão bom assim não. Aí a agilidade tem que ter e o purificante pra tirar os debuffs também. Tira um debuff. Em questão de atributo, como eu tô jogando? Eu jogo assim. Pode ser com 150. Aí coloca 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui e o resto aqui. Isso é uma das builds. Você pode jogar assim. Mas o que eu recomendo pra vocês aqui que eu tô começando, ó. Essa build aqui é a melhorzinha que tem, ó. Isso aqui eu tô sem a food, tá, gente? Você vai colocar a food aqui de 40, a salada de frutas. Você vai colocar ela aqui e vai ter 48 ou essa aqui também, né? De construção, vai ter mais pontos aqui. Deixa eu fazer um exemplo pra vocês aqui, ó. Vou usar aqui. Como que ficaria com 150. Aqui você vai ter redução de crítico, né? Dano crítico. Só que você não fica tão tanque, né? Você pode colocar aqui pra mais redução de cooldown. E aqui também, ó. Mais 10 aqui, ó. Pra dar ataque leve e dar mais dano, tá, gente? 5% mais dano. E é isso, ó. 400. Tem essa build aqui que é muito boa. Você tem um pouco de resistência crítica, resiliente ali. Só que você não tá tão tanque. Mas, essa build aqui é a melhorzinha que tem, ó. Porque você vai ficar bastante tanque. Não vai morrer tão fácil. Vai ter muita vida. E vai continuar dando dano. E... Tem a build proibida. A build proibida... Que também é boa. A galera não conhece. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu usei qual comida? Constituição, né? Como tem magnify aqui, ó. Isso. Essa build aqui é a proibida, gente. Funciona também. Você vai continuar dando... Aqui não tem como colocar 240... Vai ficar assim, ó. 245. Só que ao invés de ficar assim, você vai fazer isso aqui. Vai deixar 240. Vai colocar isso aqui. E pronto. Essa é a build proibida, gente. Eu vou mostrar um clip pra vocês eu jogando com essa build aqui, velho. Você fica bastante tanque e ainda consegue dar dano, velho. E o dano do New World é meio cagado. Agora vamos pras skills aqui, gente. Como você tá jogando com o machadão, gente... E eu não recomendo vocês pegarem esses perks de mana. Que é o do pilar e da bola de fogo, tá vendo? Quando você acerta a bola de fogo, você recupera 10% da sua mana. E a mesma coisa do pilar. Por quê? O machadão aqui, gente... Ele escala quando você tá sem mana também, ó. Ele dá mais dano. Quando você tá sem mana. Então você sempre tá com full mana ali, velho. Você deu a bola de fogo aqui, pum. Aí recuperou a mana toda ali. Aí você vai virar pro machadão. Seu machadão vai dar menos dano, velho. Então... Tira esse trem da mana. Usa as skills do... Do... Do bastão. Troca pro machadão que você vai dar mais dano. Ela tá sem mana. Então a minha build é basicamente essa aqui, gente, ó. Do Spurk e do pilar. Aqui a bola de fogo. Aí você vai pegar isso aqui e dar energizado. Quando sua mana tá acima de 50. Você tem 5% de energizado. Ataque leve e pesado da ardência. Isso aqui aumenta o crítico. Que a build é baseada no crítico. E aqui... Dano crítico. Essa é a minha build. Não pega a passiva disso aqui. Aqui você vai pegar todos os pontos pra colocar essa passiva. Eu gosto bastante dessa passiva aqui, gente. Broca toda hora porque tem muito mago de fogo bater, né? Essa build aqui é baseada em ardência, né? Por isso que eu pego esses pontos aqui, ó. Aqui é pra estourar ardência. Aqui é pra dar ardência. Ela vai aplicar ardência no alvo. E tem mais um aqui, né? Deixa eu ver... Isso aqui, ó. Ataque leve e pesado da ardência também. E vai acumulando até 5... 5 stacks. Acho que tem aqui mais um. Isso aqui também dá ardência. E... Deixa eu ver... Não... Olha lá. E se você dá crítico também dá ardência. Então... Vamos dar um exemplo aqui, ó. O pilar de fogo aqui sem ardência, gente. Vamos ver se... Quanto de dano que vai dar aqui. Escritor, né? Deu 2.700 ali. Vamos tentar um sem crítico aqui, velho. Ah, 2.050 ali, né? No dano flamejante. Agora vamos... Vamos aplicar ardência aqui, ó. 3. 4. 5. Agora vamos ver aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? O dano que o pilar deu. Mas eu quero um sem crítico. Só pra vocês terem uma noção. 2.000 e pouquinho, né? 1. 2. 3. 4. 5. Vamos ver se não crítico, ó. Critou de novo. É porque a minha build é de crítico, gente. Vamos tentar aqui de novo, ó. 1. 2. 3. 4. 5. Ó. É, 2.700. De 2.000 de dano, galera. Foi pra 2.700 do flamejante. Eu nem contei ali o dano imaterial. Então... É basicamente isso, gente. É você acumular ardência no cara. Ou então você vai estar no UPR ali ou na guerra. Você vai ver que... Se você ver um alvo ali que tá com ardência... Às vezes é melhor você dar o pilar de fogo primeiro no cara ali que vai estar com ardência. Pra estourar aquela ardência ali. Do que você tacar a bola de fogo. Tem muito magro de fogo que já vem aqui, velho. Eu vejo os caras na arena. Os caras já iniciai a arena tacando bola de fogo, velho. O cara iniciai a arena ali gastando skill aí. Nem acerta a skill, bota fé. Aí você tá no meio da treta ali, velho. Tem um tanto de cara ali. Tem meteoro. Tudo rolando, velho. Aqueles caras vão estar com ardência. Bem provável. Taca o pilar primeiro ali. Depois taca a bola de fogo. E vai buildando ali a ardência. E também se você tiver no x1 ali ou 2x1. Você vê que o cara tá com ardência. Dá um ataque pesado pra acionar a explosão. Basicamente é isso a gameplay do mago de fogo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Acho que quando você tá num OPR ou sei lá, num PVP mundo aberto, velho. Tem bastante mago, velho. É bem provável que muito cara ali, ó. Vai tá com x5. Aqui não tá mostrando, ó. x3, x4, x5. Quando você dá um ataque pesado, ó. Tá vendo? Subiu um tique aqui da explosão mais o dano pesado, velho. Quando você tá no meio da treta. Como eu jogo de bastão de fogo, eu gosto de dar muito ataque pesado. Então, às vezes vai ter uns caras lá que vai tá com x5 de ardência. Então, você dá um ataque pesado ali. É como se fosse dois ataques, velho. E o cooldown dele, o cooldown dele é só 10 segundos. É só 10 segundos de cooldown. Comparado a esse aqui, que é 30 segundos. Tem gente que nem usa isso aqui. Tem gente que não usa nem as duas habilidades. Mas eu gosto de usar isso aqui. Você tá no meio da treta ali, você dá um ataque pesado no cara. Procou dois anos. O cara toma dano ali, ele não entende nada. Toma dano da explosão. Deu cinco stacks aqui, ó. Ó. Ah, vou dar a explosão. Pera aí. Ah, deu a explosão. Bum. Subiu dois hits. Agora vamos pro machadão. Cadê machadão? Eita. Aqui, eu uso o turbilhão. Mas tem uns caras que jogam sem o vortex. Mas como é minha build, eu gosto do vortex. E eu vou mostrar uns clips pra vocês aí. Mais tarde aí. O que que eu uso o vortex. Vamos começar aqui, ó. Aqui você vai usar todas as skills. Menos. Todas as passivas, menos essa aqui, gente. Que é de cura. Você não vai precisar disso jogando de melee. Tá basicamente, ó. Ataco leve, dá energizado. Aqui dá pressa. Aqui penetração. Aqui se você cura. Aqui você tem que pegar isso aqui pra poder pegar o sanguinolência, gente. Aí pega aqui dano. Aqui quando você dá ataque pesado ali, o cara é bloqueado. Você vai ganhar um acúmulo também de dano. Aqui você dá dano... Condição crítica, né? Você dá mais crítico. Pra quem tá com menos vida. E aqui também é opcional. Se você não quiser pegar isso aqui, gente. Um golpe aqui no final, que dá muito dano. Você pode pegar isso aqui que cura. Eu não recomendo. Aqui, ó. Você vai apertar o botão direito e ele para dando dano a mais, gente. Ô, Tutu. Ô, Tutu. Ô, Tutu. Oi. Tem um irregular aí? Alguma coisa que tem irregular aí? Tem. É que eu tô gravando um vídeo aqui, peraí. Não, não. Pode falar. O que você quer? Não, peraí. Bate no mob com... Dá um irregular nesse mob aqui enquanto eu estiver batendo com a Blade. Dá um crítico nas costas desse mob enquanto eu estiver começar a bater com a Blade. Mas, peraí. 200, 300. Peraí, não deu crítico, não. Aí, deu, deu, deu. Tá aqui irregular. É. Não, acho que só a minha mesmo. Não procurou, não? Não, só com a minha da rapieira, se pá, mano. Pro... É, não sei. É só o irregular aqui. Eu vou aplicar, mano, se pá. Tô com a rapieira aqui, tá ligado? Bota fé. Vai, grava vídeo aí. Valeu. Vai voltando aqui, gente. Olha lá. Com o machadão aqui, né? O dash. Mas quando você quer matar esses caras aqui, velho. Se você só der o dash aqui e não apertar nada, você vai dar menos dano, mano. Então, você tá aqui de longe. Você vê aqui, aperta que você vai dar mais dano. Botão direito. E também, é bom porque você pode parar o dash. Se você só apertar o dash aqui, ele vai infinito, né? Até o range máximo dele. Se você quiser parar o dash aqui, você para, ó. Vê, né? Isso é uma vantagem do machadão. Agora, o bastão de fogo não tem isso. Você poder parar o dash onde você quer. Voltando aqui as passivas. Turbilhão, você vai pegar tudo para dar o segundo hit. O vortex, você não vai pegar esse aqui. Porque esse aqui é para reforço. Você está jogando de DPS. Milícia, não precisa de resistência. E aqui aumenta a explosão. Vai combar com o seu perk na armadura ali, né? Que dá mais dano e cura você também. Aqui você vai colocar o ataque pesado para dar afinco. Porque aí, tem horas que você vai dar o vortex ali no meio do pump. Você vai dar o ataque pesado. Você não quer que esse ataque pesado seja abalado. Então, põe afinco nele. E por último, isso aqui, ó. 10% de dano. Enquanto tem mais 3 inimigos ali, véi. Sempre quando você vai pular ali, véi. É bem provável. Você acertou um vortex. Ele vai ter mais de 3, cara, véi. Vai ter 3 a mais, cara. Então, é bom você ter esse perk ali, véi. No mais, gente, é isso aí. Eu vou deixar uns clips para vocês aí. Mostrando e jogando com 200 com... E 1 com 350. Vocês averigam aí, mais ou menos. Demorou? Fiquei com uns clips. Valeu, galera. Eu não sei mais, meu Deus. O cara passou direto. Esse casaco ágil veio com qual perco? Saúde e removação? Se liga, gente. Onde eu consegui fazer, cara? Boa. Peguei um 1. Não dá pra subir aqui não? Tá igual a PR. Não dá pra subir aqui não. Não dá pra subir aqui não. É isso? Foi isso Tuka build proibida, KZ Aí, qual? 350 de compra Meu Deus Boom Aqui nós defiamos Ah, é, né, mano Meu Deus, veio todo mundo Ele corre só pra você Cara, velho Sai, Kazuya Solado Solado, seu cu Cara, só corre, velho Com o seu amiguinho, mano Ih, vai ser solado, Kazuya Solado 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 Mano, eu vou puxar alguém Jovem, não sei o que lá Toma Nossa, o cara tava de afinco Nossa, que clap, hein Nossa, que clap ali, hein Nossa senhora Não Opa, saco Caralho, mas tem um cara que é em 0,02 Moedas Uh, triple kill Nice, você ganha esse... Não entende? É playboy, tá ligado, né, Azul? Tá ligado, né, mano Alumiante Alumiante O que que fala isso aí, velho Não sei O que que fala Porra Não, Felipe Isso aí Obrigado.